E aí, Everaldo, bora trabalhar? Começar pelo certo. Primeiro MC, fazer barulho no Brasil, vai da Zona Sul pro mundo, com o maior orgulho que a Rodri Fank chama ele. Todo o carinho de São Gonçalo, o nosso primeiro U, o homem Everaldo, mais conhecido como Galo da Rocinha. Ele mesmo. Muitas palmas. Voltei da antiga, voltei. Voltei nas favelas, eu sou rei. Voltei da antiga, eu voltei. Voltei nas favelas, eu sou rei. Sou do tempo de 89, no corredor só via sacode. Lá do B, lá do A, como pode. Oito funk, eu sou tranquilidade. As gatinhas batiam a bundinha, rapaziada puxava o trenzinho. Sou regalo, sou lado antiga. Sou vanqueiro, tenho simpatia. Alemão é só na Alemanha. Somos todo brasileiro. Deixo um beijo no coração. Toda a favela do Rio de Janeiro. Sou apenas um MC. Sou malano desarmado. No microfone, eu mando um recado. Para a galera, eu deixo um abraço. Porque voltei da antiga, voltei. Voltei nas favelas, eu sou rei. Canta, Robin White. Voltei das antigas, voltei. Voltei nas favelas, eu sou rei. Tô bolado. Tô bolado. Tô bolado. Tô bolado. A realidade é isso aqui, ó. Maluco é o venho alertar. Só mesmo vendo o boy clip. Quem não vive, você vive. O que é no mundo do crime? Ganha respeito e poder. Mas o final desse filme. Peliféria é mil grau. Pra quem tem conceito, votei. A todos do bonde do mal. Violento, conta com a sorte. O que o exame não vê. Por isso que a sociedade anda sempre contentei. Lá não é revoltado com a vida. Querendo lançar os panos. Não é preciso ser inteligente. Pra ver que acontece com os panos. Maluco não quer voltar. A mulher cada comenta com paz. Que nem não vai para lá na FBEM. Meu rosa é violenta. Já tô te ligando a vida. Pra tu ficar por dentro. É seu lazer. Fica bolado. Terrorista de salão. Catiú. Melhor amigo. Só pra variar a mente. Maluco. Mega lidou. Porque eu sou o galo da cota. A roda de funk abalou. Eu tô em pé. Eu tô deitado. Preparado. Sem fazer pose. É o bonde. Eu sou daquele que age bem só do que mal acompanhado. Se não faz do a cara. Não atrase meu lado. Pense vendo o que você tá dizendo. Pra X9. Cago o ex falou. E ande sempre pelo caminho certo. Não queira ser mais do que ninguém. Viva um desmane chicado no chão. Por querer ser grande. Amém. Como é dinheiro e poder. Claro que todo mundo tá de jovem. Mas como diz o ditado. Quem vai pela cabeça dos outros. Foda a rocinha. Não domone. Quem sabe canta. Foda a rocinha. Não domone. Comédia. Moleque é seu nome. Tá cheio de marra. Pensando que isso de fazer um homem. Comédia. Comédia. Moleque é seu nome. Tá cheio de marra. Pensando que isso de fazer um homem. Parei pra pensar. Segura aí, Jay. É roda de funk, banho. Muito respeito. Alexandre Bobô tá de parabéns. Muito obrigado. E o funk aí tá aí, ó. Tá ligado? Roda de funk. Faz isso aí. Tá ligado? É verão do meu nome, hein. Ô, rapaz. Tem que ser forte. Psicologicamente. Pede muita atenção. Então, seja mais inteligente. A batida é nervosa. Nós só usamos o poder da quima. Mas não deixe um ingresso de um balifangue tirar tua vida. Veja o sangue no chão. Será que é esse o nosso destino? Violência imprudente. Está sempre estampada com marca de tiro. Atitude explosiva. Tu sabe até fama e conceito forte. Vacilão, tu é fraco. Agora vai ter que contar com a sorte. Esse sangue de fome, ele é com certeza bancada total. Sou o galo da roça com a nova ideia original. Sou do bonde do certo, só os humildes vão se destacar. A antiga OGBT é a roda de funk, ninguém vai calar. O perigoso, para de conspiração. Sou do bonde do certo, eu sou o antivalente brigão. O perigoso, para que tu é covarde. Tu não é minha sombra, então não viva da minha imagem. Já foi tudo tramado, rala safado que eu tô bolado. Bacalar o teu bico, tem um peito cheio. Descavaram, é trinta segundos, só de gargalhada. Acertei no peitão, vixe, esse não vai mais dar falha. Ele andava envolvido com briga de gangue e vacilação. Na hora da arrebenta, arrumava a triaga, compravam os irmãos. Mas na vida do crime, seu tempo foi curto, não deu pra brilhar. Perigoso, rala aqui teu barulho, ninguém vai comprar. Na vaca amada, eu vesti a camisa, beijava contigo, acumei briga. Olha que o mundo dá volta, moleque, se ligar no que eu vou te falar. Tempo que tu andava de fustinha, eu que tava lá, já tô tão focado. Eu não tô te jogando na cara, só um alerta pra você. Se ligar no teu ser o garoto, olha só o amigo que tu vai perder. Depende de onde vai faltar, cheio de gente pra te abraçar. Mas no dia, se tudo acabar, se o quem vai ver, quem é que vai... O dinheiro! É, muda a pessoa mais, olha só como é que é. Onde tudo e paz, os amigos querem o tempo, quer a tacadeira. Tu perdeu um irmão. Perdeu a moral. Na leste, na norte, na sul, nosso som tocou, todo mundo ouviu. Cada um botando uma picape, se joga na nave que o sol já abriu. Eu orei trabalhar com a fé, como o foco se manta de pé. Hoje em dia, nós tiramos essa onda, quem cria com nós sabe como é que é. Humildade vira vontadeza, pra vitória sem nossa certeza. Saber que o caminho é difícil, mas logo eu não acho e as pesas não... Pra ponte aérea partiu, R.I. Samba, nó de rolê no Brasil. O funk espanta e atravessamos fronteira, quebramos todas as barreiras. Aqui por teu preconceito, hoje é nós que manda. Pra ponte aérea partiu, R.I. Samba, nó de rolê no Brasil. O funk espanta e atravessamos fronteira, quebramos todas as barreiras. Aqui por teu preconceito, hoje é nós que manda. Ah, essa aqui é do galo, hein? Já deu 18 horas, a favela escureceu. Neguinho tá bolado, pede a proteção de Deus. Pra ele, os amigos seus, que fecham na oposição. Na favela é pente mal, boladão, boladão. Eu quero a tristeza, fora da cabeça. Lá vem Peter Tosh, Bob Marley de lambreta. Vixe, meu irmão, vai rolar concentração. Então chama o camarão, pra fazer revolução. Se minha cor é negra, já dá pinta de ladrão. Vou botar tênis em meia, pra fichar com meus irmãos. Faça a morte, que eu tô forte, porque Deus é meu suporte. De noite na favela, vou acender a vela. Já deu 18 horas, a favela escureceu. Neguinho tá bolado, pede a proteção de Deus. Pra ele, os amigos seus, que fecham na oposição. Roda de fagas de pente mal, boladão, boladão. Eu sou o Emice Galo, pra tirar o seu cego. Confusão eu não arrumo, mas também não peço arrego. Se eu quisesse, fica bem. Eu corri a poespedal, mas é na rota de funk que eu quero passar mal. Um alô para o Bobô, que passou lá na Colômbia. Um alô pro Alexandre, tacar fogo em Babilônia. Tá ligado, eu sou louca. Meu buleiro é na Rocinha. E se não andar na linha, o trem vai passar por cima. Então solta o foguetório, bota a pipa no ar. Mas se vier mandado, vou cortar e aparar. Pois já vai escurecer, então dá um tempo aí. Se o mosquito apare... Chama o Pumacê. Já deu 18 horas, a favela escureceu. Tem muitos amigos pra cantar. Oi. Tem demais, assim, ó. Cria da grande Rocinha, moleque esperto, cresceu na favela. Porém, tem becos e vielo, menino, um homem se formou. Aprendeu a malícia da vida e hoje luta por ela. Conquistou o carinho, o respeito da comunidade, o que o criou. A infância do emissigalo ficou dentro da favela. Porque quem vem de família é humilde e não tem o direito de sonhar. Entre só poucas diversões, estava a pipa e o futebol. Foi preciso ter muita luta para sua estrela brilhar. O moleque cresceu e hoje está aí. Mas o moleque cresceu e hoje está aí. Grande mestre como o porco. E desenrolando o barato louco, logo tudo o moleque conquistou. Fez o bonde, chamou os amigos. Como uma família se fez, de regate morto sem guerreiro. E a paz na favela chegou. Tentaram entrar no seu caminho, por cima de tudo o moleque passou. Do estado conquistou o respeito das criancinhas de viração. Sempre agindo com humildade, a comunidade o abraçou. Foi amigo na hora da paz, foi guerreiro na hora da guerra. Quando foi a proteção de Deus para se tornar os... Mas o moleque cresceu, lutou pra subir. Foi na luta, foi na guerra, o seu trono vai subir. O moleque cresceu, lutou pra subir. Foi na luta, foi na guerra, o seu trono vai subir. Aí, menor, segura o microfone aí, todo respeito. Tá ligado? Ah, é. Do morri no asfalto, esse é meu jeito verdadeiro. Dinheiro não compra o karatê do guerreiro. Meu poder é usado como a fome inteligente. Palavras usadas certa, gera fruta em sua mente. Quem não tem sabedoria, quando eu falo se ofende. Mas aí não ligo, já tá plantada a semente. Humildade e disciplina, esse é o proceder. Pra vencer na vida, eu lutei pra hoje ser. Exemplo pra muito e também várias crianças. Com o meu talento, eu levo a alegria e a esperança. Humildade é a família, vem com os irmãos. Fechadão com os cria, nós tá boladão. Tu morri no asfalto, esse é meu jeito verdadeiro. Dinheiro não compra o karatê do guerreiro. Meu poder é usado como a fome inteligente. Palavras usadas certa, gera fruta em sua mente. Quem não tem sabedoria, quando eu falo se ofende. Mas aí não ligo, já tá plantada a semente. E humildade e disciplina, esse é o proceder. Pra vencer na vida, eu lutei pra hoje ser. Exemplo pra muito e também várias crianças. Com o meu talento, eu levo a alegria e a esperança. Humildade é a família, vem com os irmãos. Fechadão com os cria, nós tá boladão. Humildade é a família, vem com os irmãos. Fechadão com os cria, nós tá boladão. Tu morri no asfalto, esse é o jeito verdadeiro. Dinheiro não compra o karatê do guerreiro. Meu poder é usado como a fome inteligente. Palavras usadas certas, gera fruta em sua mente. E quem não tem sabedoria, quando eu falo se ofende. Mas aí não ligo, já tá plantada a semente. E humildade e disciplina, esse é o proceder. Pra vencer na vida, eu lutei pra hoje ser. Exemplo pra muitos e também várias crianças. Com o meu talento, eu levo a alegria e a esperança. É roda de funk. Humildade é a família, vem com os irmãos. Fechadão com os cria, nós tá boladão. Humildade é a família, vem com os irmãos. Fechadão com os cria, nós tá boladão. No morri... Ai! Vou ficando por aqui. Não, não, mais uma vez. No morri no asfalto, é meu jeito verdadeiro. Dinheiro não compra o karatê do guerreiro. Meu poder é usado de uma fome inteligente. Palavras usadas certas, gera fruta em sua mente. Quem não tem sabedoria, quando eu falo, se ofende. Mas daí não ligo, já foi planta da semente. Humildade e disciplina, esse é meu proceder. Pra vencer na vida, eu lutei pra hoje ser. Exemplo pra muito e também várias crianças. Com o meu talento, eu levo a alegria e a esperança. Humildade é a família, vem com os irmãos. Fechadão com os cria, nós tá boladão. E deve ser legal, senecão no senecal. Deve ser legal, muda de tambor. E deve ser legal, e essa parada. Então, oh, lelê. A Rocinha pede a paz, o baile não acaba que ela vem. Oh, lelê. Mas a Rocinha tem conceito, em qualquer morro que chegar. É que eu sou da Rocinha, estou curtindo o clima da maior favela. Zona Oeste, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. Favela número um, a roça da Zona Sul. Quero ouvir, vai, vai, vai. Diga, dança na roça também. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Quem dança no Vindiga, dança na roça também. Vai. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que brilha é prata. O sucesso sob a mente, só na cabeça dos babaca. Eu sou o MC Galo, todo mundo me conhece. Não trato com maldade, nem aquele que merece. O quê? O meu sangue é puro, sou negão, sou da cor. Minha corrente é forte, porque eu tenho o meu valor. Filha, garrapatiada, do que agora eu vou dizer. Humildade é praticada, se falar de... Segura, DJ. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, bate também. Muito obrigado. É, hoje passou um filme, tá? Isso é um show, né, cara? É, hoje deu tudo certo, hein, Galo? Hoje deu aula. Hoje deu aula. Hoje deu aula.